Essa música, Lagoinha, do Guilherme Milagres, que foi o meu primeiro professor de música. Eu estudei na Fitec, lá em Quintino, tem uma escola de música muito boa lá. Então, na época da adolescência, eu fiz esse curso profissionalizante de música e tal. E ele foi o meu grande professor, uma grande inspiração. E eu conheci essa música através dele, porque, na verdade, ele me fez um CD, que era uma coletânea de músicas diversas. Eu pedia a ele para me apresentar um repertório diferente e tal. Ele me colocou muitas coisas de música instrumental, enfim. E aí tinha uma versão para Quinteto de Violões da Lagoinha. E aí eu ouvi, eu me apaixonei. Só que eu não sabia o nome das músicas, eu não sabia de quem era. Aí nessa eu ouvi o CD pra caramba e levei pra ele numa próxima vez que a gente se encontrou pra aula. E eu perguntei, ele, pô, Guilherme, aquelas músicas lá, eu queria saber que música é essa aqui. Ele falou assim, ah, essa aí é do Titio Gui. É música minha, não sei o quê. E aí eu me apaixonei, assim. Fiquei com essa música anos e anos a fim, assim, quando veio essa proposta de gravar essas músicas. Foi uma das músicas que, imediatamente, assim, eu pensei, pô, eu tenho que gravar a Lagoinha do Guilherme.